Bom dia pessoal, hoje a gente vai aprender uma equação exponencial Primeiro, para a gente entender o que a gente vai fazer aqui a gente tem que lembrar de uma propriedade que diz que por exemplo, 4 elevado a x igual a 4 elevado a 2 isso implica que x é igual a 2 porque a gente só conta na base então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é deixar tudo na base 3 repete o que já tem e deixe o 27 na base 3 o que seria 3 elevado a 3 assim a gente pode cortar os 3 e deixar aqui 2x é igual a 3 x vai ser igual a 3 sobre 2 então, vamos lá então, vamos lá vamos lá vamos lá